Eu tô de bem com a vida Me chamam de louco, eu sou louco até demais Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão O caminho do Pai Há tantos falsos moralistas com os artistas se fingindo de cristãos Mas Deus me fez abrir o jogo para esclarecer ao povo Dessa injusta imposição Não vou nessa não Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu não entendo a hipocrisia da sociedade atual Mas eu encaro o dia a dia, irmão, de uma forma natural Eu sou chamado de rebelde, excluído para uns sem direito de entrar no céu Eles não tem procuração pra decidir quem vai ou não A decisão é do meu Deus O céu não é só teu, não, não Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Quero vocês comigo assim, vai! Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem Eu tô de bem com a vida Você está também, eu quero um pedido Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Agora todo mundo pode ir na cima, cima, cima! Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Já tô legal, tô abençoado, tô abençoado, meu Deus e daí Eu tô ligado, abençoado, tô de bem, tô de bem Eu tô de bem, tô de bem, tô de bem, ó tô de mal O rock band, o rock band, o rock band, o rock band